Ele está ligado a essas tradições do final do período medieval, esse movimento do amor cortês, esse outro feminismo, esse feminismo anterior, foram elas que criaram o código do cavaleirismo, o cavaleirismo é genocêntrico. Com o tempo ele foi mudando, ele passou por algumas distorções. Eu destacaria duas distorções do cavaleirismo, mas na sua origem ele é deferência à mulher, à figura da mulher. Na verdade o cavaleirismo surge como uma forma de proteção ao reino e de missão de ordem religiosa. E chega num determinado momento, lá pelo século XIII e tal, que os próprios religiosos estão preocupados, porque estão acontecendo justas, estão os caras disputando dentro do castelo a atenção das mulheres da corte e tal. E aí começa com a criação de poemas e as lendas arturianas provam isso muito bem, de que era sempre um homem se sacrificando pela mulher, lutando pela rainha, sendo o cavaleiro de confiança dela, que na verdade se torna amante. Então é depois ainda que, quando o negócio já está feito, aí começa a dar merda. E aí que, por incrível que pareça, é a época onde mais se fez. O cavaleirismo surgiu em uma época, a palavra cavaleirismo vem mesmo de cavalo, de andar a cavalo. Era o cavaleiro, que depois passou a ser chamado de cavaleiro. Então, você montar a cavalo era um sinal de status, isso era a primeira coisa. Não era todo mundo que tinha um cavalo, na Europa, naquela época. A outra coisa era você ser supostamente pertencente a uma certa linhagem, apesar de você não ter um nível muito alto naquela linhagem nobiliárquica, era parte da nobreza, mas podia não ter tantas posses. Então você era um soldado. Defender a igreja, defender a sua cidade, defender o seu país, defender o seu senhor feudal, essa era a função do cavaleiro, ou cavalheiro. Só que o que nós chamamos hoje de cavaleirismo foi essa mudança. Em um certo período, e nesse período havia uma confluência de certos costumes. A influência, por exemplo, segundo historiadores consideram, é a hipótese que eles levantam, é que nesse gironcentrismo, nesse feminismo daquela época, houve a influência árabe. Havia uma moda árabe de se elogiar a mulher rasgadamente e tal. Uma outra influência é que nessa época surgiu o marianismo, que é um conceito que existe até hoje dentro da igreja católica, de se venerar Maria, mãe de Jesus, a Virgem Maria, como sendo um exemplo para todas as mulheres, e um objetivo, uma meta para os homens que querem se casar. Com quem um homem católico, cristão, iria querer se casar? Com uma mulher como Maria, que é um grande símbolo. Símbolo de pureza, virgindade, modéstia, obediência. Principalmente isso. Ela era principalmente uma serva do senhor. O resto é consequência, o restante de tudo é consequência. E teve uma outra coisa também que influenciou no cavaleirismo dessa época medieval, e aí um pouco da influência pagã que acontecia. Como era toda uma questão itinerante, a tropa dos cavaleiros, eles iam e ficavam indo e passando de castelo em castelo e tal, eles iam atrás de missões, eles ficavam muito tempo longe. Então, por isso, eles recebiam uma espécie de iniciação. Uma iniciação, eles recebiam uma bênção de onde eles estavam. Em muitos lugares onde eles estavam, o paganismo era muito forte. Dali surgiu, inclusive, uma variação, que foi, inclusive, as valquírias. As valquírias, essa variação feminina dos cavaleiros, eram mulheres que iam também junto com eles, enfim, formavam uma pequena tropa e tal, para poder justamente garantir a segurança daquele território. Só que nesse tipo de rito de iniciação, era a mulher que dava ao cavaleiro, digamos, uma força, e meio que eles tinham uma expressão, eles tinham tipo um mantra, sabe? Uma frase que eles repetiam. E meio que quando você estava na guerra, você precisasse de força, você poderia repetir esse mantra para que você ganhasse do alto uma força sobrenatural e pudesse alcançar vitória e tal. Tudo isso ligado à mulher, porque era a mulher que dava para o cavaleiro essa força a mais, entendeu? Era ela que ia lá e coroava, e até mesmo quando ele voltava vitorioso em alguma situação como essa, ela que recebia ele e tal. E tinha sempre essa influência pagã também.